Como comprar um cavaquinho de qualidade, seja você iniciante ou profissional, nesse vídeo eu separei algumas dicas top pra você adquirir o seu instrumento. Fala meus amigos, Ferreira Lutia com vocês, trazendo pro canal mais um vídeo. E pra acabar com essa dúvida que geral tem, eu separei aqui no meu caderninho do líder três dicas sensacionais que vão te ajudar a comprar um instrumento de qualidade. Sem muita enrolação, a primeira coisa, principalmente pra você que tá iniciando ou também pra você que é já músico profissional, é de extrema importância que o seu instrumento seja um instrumento macio pra tocar. Aqui ó, você monta os acordes aqui, o instrumento tem que ser macio, principalmente pra você que tá iniciando. Você comprar um instrumento ruim com as cordas duras aqui de você montar os acordes, isso vai te desmotivar. A primeira coisa que você tem que avaliar é a maciez aqui do seu instrumento. Adquira um instrumento que seja macio e confortável pra você tocar. Ninguém merece, seja você iniciante ou profissional, tocar num instrumento duro, você fica com os dedos doendo, tem que fazer muita força. Quer esse instrumento duro? Quando você for comprar o seu primeiro instrumento ou até mesmo trocar por outro, compre, adquira um instrumento macio e confortável aqui nas primeiras casas pra você tocar. E antes de passar as outras dicas, desce aqui embaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E os links pra você entrar em contato comigo estarão aqui embaixo na descrição. Link do WhatsApp, tá aparecendo aqui também, link do meu site www.ferreiraluthier.com.br E me segue lá no Instagram, arroba Ferreira Luthier Oficial. Segunda dica, o instrumento tem que ter uma qualidade sonora e uma qualidade bacana de acabamento. É muito importante ter uma sonoridade agradável. Esse aqui é um dos instrumentos que eu fabrico, instrumento todo maciço. Vou mostrar um pouquinho da qualidade sonora do instrumento. A qualidade de acabamento é altíssima, então vou mostrar um pouquinho da sonoridade pra você. Bom, eu mesmo falar do meu instrumento fica super fácil, mas é por isso que aqui no canal e lá no meu site, na aba de depoimentos, tem uma série de vídeos de clientes falando sobre os nossos instrumentos. Depois que você assistir esse vídeo até o final, corre lá no site, na aba de depoimentos pra você ver o que os clientes têm falado dos nossos instrumentos. Então o que vimos até agora, o instrumento tem que ser macio e tem que ter uma qualidade de acabamento e de sonoridade agradável. Terceira dica, é super importante que a regulagem seja baixinha. Que as cordas sejam baixinhas aqui, ó. Além de ajudar na tocabilidade, o instrumento vai ser macio aqui e quando você fizer o acorde pra cá, ó, vai aumentar a tecla de piano super baixinho pra você fazer o acorde aqui. Cordas baixas, evita pouca corda nessa região aqui do rastilho. Então, super dica pra você. Dúvidas e sugestões, vai deixando aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, falou, valeu e fui!